Muita gente que diversifica por diversificar, sem estratégia. Não diversifica os seus investimentos de forma racional e de forma combinada. Como que o investidor sempre em alta consegue estar sempre em alta? Porque ele não pega e diz, ó, eu vou diversificar em ações, em fundos imobiliários, em dólar, em ouro, em títulos públicos, em debênture, e pega um monte de investimento e eu faço só para eu ter meu dinheiro, ou seja, eu ter meus ovos em cestas diferentes. Não é assim, de qualquer jeito, fazer diversificação. Isso não é diversificação. Isso se chama pulverização. O que é pulverização? É quando eu diversifico os meus investimentos de forma que aquilo não tem uma estratégia, aquilo não tem uma linha de raciocínio, aquilo não tem uma lógica. Porque o que importa, na verdade, para ti? É o quanto tu ganhou de dinheiro em ações no último mês? Em dólar? Em ouro? Não. O que importa é o quanto a tua carteira de investimento como um todo se rentabilizou. E isso é o que importa. O que subiu, o que caiu, não importa. Importa o quanto tu efetivamente ganhou de dinheiro. E se tu não tiver uma estratégia aliada à tua diversificação, tu tem uma pulverização. E basicamente é isso que os investidores da esperança diversificados fazem. Eles acreditam que, poxa, se eu diversificar, eu vou estar ganhando um pouco aqui, um pouco lá, só que eu preciso ter uma linha de raciocínio, preciso ter uma estratégia por trás. Senão, isso não é diversificação. Isso é pulverização. E aí, tu está lidando com a sorte para tu conseguir ter rentabilidade. Diversifiquei um monte de coisa. Poxa, eu vou investir em um CDB. Eu invisto em um CDB do banco X, do banco Y, do outro banco. Pego uma debênture de uma empresa. Eu vou lá e invisto em título público. Eu compro a ação de uma empresa. Poxa, eu só quero que eu estou diversificado. Se der algum problema aqui, eu não vou perder muito dinheiro. Mas, eu espero que, tomara Deus, que eu consiga ter uma rentabilidade com pelo menos a maioria dessas coisas aqui. Isso não é diversificação. Mas é como a maioria das pessoas fazem.